TEM 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 Clareabento igual a esse não tem Clareabento igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Passa e se perguntar Quer ficar com dente fraco? Passa e se perguntar Quer ficar com dente fraco? Passa e se perguntar Quer ficar com dente fraco? Passa e se perguntar Indio come chota! Indio come go! 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 O que é 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 Índio Homem Chaque F situ Índio Homem Chaque Esse não tem, o cara eu encontro igual a esse não tem Quer ficar com dente branco, pra se espermocar Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 E aí Em quatro paredes Eu vou acabar contigo E aí 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 E aí